Música Música Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Com a dança apenas E que você me enrolou E já no meu coração Loucura cheia de sedução O nome da vida Dá pra esquecer a emoção Por você Na hora que você quiser Eu vou Beijo no meu Música Som por som Música 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 Deixa a mão pra cima Pula, pula, pula Pula Ok, ok, ok